E aí, salve rapaziada, beleza? Tamo aqui ó, arrumando a braia do braia, ó, a braia do braia, a bike do braia, a bike do braia, a bike do braia, dá uma buzinada nela aí pra não ver, tá bom, tá bom, tá bom, isso, tá lasqueira o bagulho barulhento, hein, parça, pera aí, deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar, ó galera, eu sou eri soldar, ó, quebrou, mano, cara de tanto cara sentar em cima, quebrou o ferro aqui, galera, ó. Tá fazendo barulho, velho. Não, 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 deixa ninguém ver não, deixa ninguém ver não. Bora, vamos montar aí, bora montar, bora montar. Deixa eu virar aqui que a gente vai montar. Vai ajudar hoje a montar? Não, 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 tá bom, então, beleza, então. Não, 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 beleza, é nóis, é nóis, é nóis. Deixa eu virar aqui, a gente vai montar aqui, ó, bike, colocar, nossa, tá cheio de rabiola, velho. Eu falei pra ele seu tartinha, não, deixa assim, deixa assim. Vai tirar, pô. Não tira não, tira não. Não tira não, tira não. Aqui, ó. Não, mano, não tira não, não tira não. Não vai colocar garupa como? Não precisa tirar não, por fora mesmo. Já tava. Vai ter outra porca? Tem. Tem. Cadê a buzina que você comprou? Bora, 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 bora. Não, coloca ainda não, coloca ainda não. Não, tem que tirar sua rabiola aí primeiro, pô, vai zoar. É, mano, eu falei. Tira sua rabiola, mano. Você tá tão viciado assim, pipa. Pega lá, pega lá. Tem rabiola até na, 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 na bike? Não, 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 não. Não adianta mais rabiola lá na bike, não adianta. A bike não vai erguer, vai tirar ela. Oh, não, 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 não. Cadê o ôis? Cadê, cadê, cadê? Onde tá a roca? Tá lá no saquinho branco lá, dentro da gaveta lá. Tá vendo peça aqui não, moleque? Monta primeiro, monta primeiro isso aqui, aqui, aí. Pra apertar. É bom que fica mais fácil pra apertar, entendeu? Sabe montar o ex? Não, eu sou burro Não, você não é burro Não, você sabe que você é burro, mas você vai ficar falando Fala a boca, rapaz, cuidado Pra ninguém ficar assoprando nela Você tirou o caninho? Chave né galera Já perdeu Vou colocar uma dessa aqui na minha Mas tem que ser mais pequena Parece que é uma grande caminhão Mas tem de todo tamanho, não tem? Olha o que está caindo aí O nome de você é porquinha Perdeu velho Já era, não tem como Está faltando uma porquinha, só tem duas Não é essa Cadê a braia, a porquinha Do banco Tá não Tem que ter a pequenininha daqui né É, você Vai ser fogo hein E cadê a roelinha? Era pra ter roelinha também Não é só porquinha não É, ele veio ser roelinha É sério, é sério Não tem roelinha não O braia já espanou a porca ó Deixa assim pra ninguém Você ainda está conseguindo roscar a roelinha Como ele esplanou? Como ele espanou? Olha o parafície espanado aqui Não tem nada de espanar Quem espanou foi Quem moriu foi o Eze O Eze O Eze Acabei de pegar na mão Não, mas foi antes Que você tentou Ficou apertando a garuca Deixa eu limpar aqui pra ver Tem que ter a chave 10 né Porque com a mão não vou apertar Você é o Hulk Cadê, cadê, cadê Chave Não é 10 aí não Acho que é 11 É 11 É 11 É 11 Tem chave 11 na sua casa ou é isso? Não Caramba, não vou ver Vai ter a chave da porta da casa dele Vai ter a chave 11 né É mano Vai, vai, pega a chave 11 lá Você tem sim E como é que vai apertar isso aí? Não sei A chave 10 dá É 11 Pega a chave 10 aí Você vai ver Se não der um croque Mas tem chave lá na casa dele Tem sim Pega a minha bike Pega a bike do cara lá Por favor Deixar a latinha aí Deixa a latinha aí O Roberto também não tem nenhuma chave É mano Olha aqui O Roberto é mó pobre Não tem nenhuma chave aí É Roberto Falou que pode vir a pedalando Se ele conseguir subir a pedalando com ela A pedalando Eita, esses caras estão no português bom Moleque Morou Aqui ó A paradinha aqui ó Como que é o nome dessa chave aí? Não, fala aqui Como que é o nome dessa chave aí? Fala aí, fala aí Fala aí Não Fala aí Fala aí É ingresa Igrejinha? Chave igrejinha? Não sei não Você é burro? Turquesa? Ingressa Turquesa Ingresa Grifo rapaz Grifo O grifo é outro O grifo é aquele grandão Que aí é igreja Ingresa Ingresinha Não dá Tem que ser essa chave aqui Eu tinha guardado Eu tinha guardado por esse cabo aí Mas pode pegar Não 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 merece Da frente Merece o que? Sai fora aqui Ah não Então o meu é só o Da frente Esse cabo de aço aqui tá novo Você sabe arrumar Você sabe arrumar Mas eu não sabe E aquela bicicleta que eu comprei por 50 conto lá Então o que que tem Tá aí Acho que eu vou dar pro Marquinha Aproveitar que o Marquinha tá aqui Os caras lá Falou que era pra dar pro Marquinha Bicicleta Um monte de comentário Falou dá pro Marquinha Dá pro Marquinha Dá pro Marquinha Não Que antes Esse preci é meu Não vai passar Dá 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 Paguei meu Seu que Você nem tava aqui Do Roberto Do Roberto É do Oeste É do Oeste Caraca Que isso aí Isso aí é graça Não pode passar não Não tem sua parte Você fica passando Né dos outros Ô Passei cara pretinho Pretinho É graça Ele sai Passa na areia É burro Passa na areia ali Lá na areia Naquela areia lá Perto Lá lá Perto do miúdo Vou passar na camiseta Então Ó o barco do Bravina aí Ó o moleque vindo com a mamão Cheio de bolacha Ó Dá bolacha aí Cair Mano Anda aí Anda aí Anda aí E aí mano Você vai quebrar mesmo? Eu vou deixar porque ele trouxe Você não tem a sua Eu vou deixar porque ele foi buscar Comendo a bolacha do cara aí Vai ué Terminou de montar aí? Tá com dificuldade? Tá com algum problema? Fogou de treto tá? Ainda mais que o parafulto tá empanado Era pra roteirão Deu um pouquinho desse mais Só que Certo das pessoas né Empana É você mesmo Que fica tentando Empana Empana o que? Empana o que? Empana Empanar o que? O frango? Pra nós comer frio Empana Peixe empanado tá? Nossa Tá com uma boa de braxia Essa bolacha Só botava com o que? Com maionese que não era Nossa mano Que louco Não é assim que põe não Ô moleque Põe a garupa primeiro na baixa Eu vou dar um tapa nele Qual que é a diferença? Eu vou dar um tapa nele Não Deixa 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 Qual que é a diferença? Não Fala não Fala a diferença Fala o porquê que tem que colocar primeiro lá vai Não Não Fala Agora você vai falar Como que você vai pôr esse negócio daqui Isso pra dentro do barco? Você é burro né? Você tem alguma doença É Tenho Tem um problema O meu é assim O meu não vai O meu fica apertadinho Tá Tá Eu banco né Cadê o parafuso dali? Qual? Aqui ó Tava aí ó Se o Wesley não pegou Vai Tem que dar uma lavada na minha moto Tem que dar uma lavada na minha moto Não é o Wesley? Trouxe a chave pra colocar a buzina aí também? Que chave? Não Que chave que é essa aí? Ô ele quer tudo na mão porra O cara não trouxe nada Só Essa chave 10 Essa chave 10 Vai colocar onde? Já traz aqui já Vai colocar ali já Vai colocar onde? Aqui parça Aqui ó Aqui parça Aqui parça Assim ó Ô Roberto Eu acho que eu vou botar esse negócio aqui E esse negócio aqui É o que eu vou pegar Coloca a caneta aqui assim Tem que soltar a caneta primeiro Não vou colocar a caneta inteira aí Coloca esse parça Ou dá pra botar do lado do banco também Tinha que ter outro desse aqui não é não? Não Do que? Desse negócio aqui ó Aqui você amarra um arame Desprendedor Eita lasquinha Desprendedor aqui ó Não tem que ter outro Não Aqui você prende Aqui você amarra um arameinho pai Não Não forca gato Ó Roberto Forca gato Roberto ó Você coloca essa parada aqui Bray neguinho ó E aqui você coloca O bagulho assim ó Oxe De que é? Isso aqui não tava aí De que é esse manete aí? Não era do ex? Não Vai onde você vai colocar tio? Eu vou botar esse negócio aqui Aqui Ah Isso aqui coloca aqui assim Do lado Não Isso aqui eu vou colocar do lado da garota Oxe E cadê a mangueirinha pra fazer isso? Cadê a minha platinha? Não sei Então não dá Então não dá Então não vai dar Pô Pô Eita Entendi Eu entendi Quando chegar Não vai dar não Não vai dar não Com extintor e tudo? Com corneto e tudo Vale Ues? O que? 30 reais? Mano vem colocar nos seus biales Quero que você esse dano Extintor tudo Corneto Você é folgado hein Vem até o pinão 30 conto 30 real Olha o Marcos aí Espera aí no vídeo dele Chegar 20 mil likes Lá pra ganhar uma carretilha Tá chegando já? Você viu? Tá 17 17? Logo mais chega Logo mais chega Por que? Fica comendo linha? Ele manda todo mundo ali Os caras Os caras Os caras Os caras Mano ele Falou uma coisa Ele falou Eu comi linha Ele tava lá Com o Guilherme lá Começou o maior problema Você me xingar A cidade Eu tô atacando a sua cabeça Quem começou a me xingar Primeiro foi ele Pô Vocês tem que parar De ficar brigando Mano Nós Nós vamos andar junto Aqui É mentira Ele tá xingando primeiro Vocês tem que parar De ficar brigando Xingando Você acha que eu comi linha De alguém Pra que eu vou comer linha De alguém É o Guilherme e o Joe Filipe Agora descobri É do Ney Ô Roberto Eu vou ver se eu pego O extintor Eu coloco aqui Você tá xingando Não O extintor ainda não Você tá xingando Eu acho que não Ô meu Deus Você não viu a tribuna Não tava aqui O bagulho Não lembro não Aí o bagulho Nós colocamos Ô ô ô Tem briga aí Os caras ficam brigando Ali Porque aqui eu acho Que não cabe Aqui não cabe Você tá bem Tem isso também Tem isso também Cadê oi? Conseguiu ir? Calma filho O bagulho tá foda Tem que apertar bastante Aqui Ó quem tá aqui Roberto Filha do padeiro Eu vi Ela não quer falar com ela não Ela não quer falar comigo não Ela falou Tá brava com o Roberto? É Ela falou que não quer falar comigo não Eu não É porque o Roberto Fui comprar pão aí hoje É eu não fui lá comprar pão hoje Ela ficou com ré Segue ela aí no Instagram Segue ela no Instagram Não Ninguém falou Não tio Não vai falar nada não Não vai falar nada não 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 Soldou soldou O cara cobrou 10 conto Lá embaixo Na frente da minha sogra Neva sua lá Ele foi que cobre até 5 conto Não fala o meu Por que você vai falar o tema Não foi Os caras tinham o nome lá Vai Guaxininho Vai Guaxininho Vai Guaxininho Vai Guaxininho Ô vai do bagulho Aqui é treta parça Guaxininho Tem a chave ainda Porra Guaxininho O cara tá te amando Vai deixar ué Desgraça Guaxininho Tira a mão disso aí Você já metou a mão aí É mano Tira a mão Pera aí Deixa eu ver Ele amassou tudo o pote Quer comer? Tá fora Dá uma vontade de comer O bagulho parece mal Gostou não É cremoso O bagulho é graxa O bagulho é graxa Passando a corrente galera No tudo na bike Passando a sua aí Já aproveita a burra Já tem Já passei graxa branca Cadê ué Dois anos Para montar o negócio Tem que apertar bastante Nada a ver Nada a ver Você vai andar? Deixa eu dar um pause aqui Na hora que o Wesley voltar Arrumar aqui Nós voltamos É porque tem muita gente Falando palavrão Vai dar sim Tem que dar O que parça? Eu falei que não ia Ele falou que não ia dar E não deu O que parça? Ele andava assim Feio o bagulho Assim? Vem que ele tinha falado Não tem que dar Para colocar Não dá Olha o cano aqui Não dá não Por causa do banco Olha aí Por causa do banco Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver o que os caras Feio Não tira daqui Tira daqui Aí Aí Agora levanta Aí Tenta colocar assim agora Como Robert? Eu vou Tirar o parafuso? Ah Não passa o parafuso Vamos tirar aqui Então Mas já volta gravando Caramba Deu merda mesmo Não entendi Tem que pôr o parafuso aqui Olha Faz a curita evitar Que vacina E aí galera Olha quantas jardas tem ali Uns 200 jardas Não tem não? 200 jardas Gente Não tem 590 590 jardas Olha Terminando de colocar o banco Ali já galera Pedaço de fibra O cara tá fazendo Uma fábrica de pipa Na bike Pedaço de fibra Vai faz parte Vai monta aí Monta aí Você sabe montar? Não Vai ter que levantar Vai ter que levantar Vai Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí É errado Errado Tá você que nasceu Tá bom Tá bom Não Mas alguém tem que segurar Segura aí Não Um bagulho verde aí Não precisa segurar corrente não Vai solta Aê Já põe o apoio aqui já Primeiro Isso Vai velho Segura o camper aí Depois você aperta Quando você apertar Você arruma ele Gente Só eu segurando a bike Encaixa aí Rucinho Rucinho não consegue encaixar Encaixa no buraco aí Rucinho Já tira o parafuso Já encaixa aqui No segundo No segundo Já tira esse porquinho aqui Roberto Não tem duas porquinhas Pô Já passou Vai logo Encaixa Encaixa no segundo Mas já tem Um pétinho mano Segundo Fica apertar o meu O meu tá surto Caraca Esses bracinhos Tá fininhos Ele falou que vai fazer O que? Aí o pezinho Fui pro lado Tá surto O seu bike mesmo O moleque tem moa Assim mano Esse Moezinho Parça Eu tô comprando a porquinha Você entendeu né Mangueirinha Caraca Você é burra né Parça Entra no meio do bagulho Calma aí E aí Vou colocar mais nada não Parça Coloquei a parada Pra você tirar Aí vai quebrar Seu joelho Aí você já tá Filhado no chão Ah gente ó Cinco mil likes O Roberto comprou a câmera Pra mim ó Cinco mil likes Agora no final do vídeo? É Depois de quinze minutos Quando você vai gravar outro Grava outro Não Se vira Não Roberto Não pediu Não pediu né Agora já pediu Por isso que eu falei Que era pra ter deixado lá É o que assim ó Não dá não Ah deixa eu pegar As paradinhas aqui ó Opa Opa Aqui ó Aqui ó Ó burro Os caras nunca montaram Bicicleta galera Dá pra você colocar Ou você quer que eu faça tudo Parça Deixa nós aprender um pouquinho Roberto Ela nem sabe colocar lá A porca Coloca do outro lado Você é burro Ah eu tô aprendendo ainda Rapaz Pega o bagulho Aí do outro lado Você é burro Parça Do outro lado Deixa eu aprender Mano Roberto Você não aprendeu Eu vou tocar na boca Caraca Meu Deus Fica se matando a tua Se tivesse colocado Do jeito que tava Mano Tá sentado Ajuda aqui Alguém segura a bike Né parça Eu tô gravando Não dá Vira a bike do outro lado Porque deixa ela Tem que deixar ela levantada Seu merda Ele acha que engarra Ele acha que engarra Você vai tomar uma marretada Dá pra você Não, não ficou batendo aí não Não ficou batendo aí não O que você tem que eu faço Parafusar Você sabe o que é parafusar né Você é burro Meu Deus Pai Tá cortada Moleque Você sabe pra ser o tapipa Assim mesmo Só Você vem pra ser mecânico Fora Aham Vai fora Tem um bike Pra que eu quero aprender A montar uma bike Assim ó Você sabe que Ó isso que é parafusar Coisando errada lá Tá tudo errado já Já fez errado já Tá errado Tá errado Tá bom então Nossa E também que seu braço Fez uma parça Só eu que não vai dar né Ah Tá errado Tá errado Tá errado Tá errado Tem que ir até o fundo né Com parafusos Tá pra você inspirar Caramba Tem que alinhar a roda Tem que deixar a roda alinhada Quieta Agora só parafusar aí Os caras dizem que mangem Dizem que mangem aí Ô para mano É meu cunhado filho ali E daí Ó quem quiser contratar a filha do padeiro aí Como modelo Como fazer pão Ou para fazer pão Como fazer rosquinha Ou sonho Fazer o sonho Pronto Não aperta muito aí não Que eu não apertei aqui desse lado Não tem que abaixar mais Olha o tanto que está faltando um dedo ainda Para encaixar Para entrar Mas não dá Se eu for empurrar ele vai pegar aqui Não Mas empurra de dois lados né borrão Não Deixa assim mesmo Não estou nem aí Ô esse Fica sentado desse lado aqui Aí você puxa a erra dos caras perto Vai mano Já regulou com o freio Já regulou com o freio O parafuso daí está lá embaixo Está quase saindo daqui Moleque Está colocando o bagulho do lado errado Você não caiu com a minha bike não né Roberto Ô Roberto Ela tem uma padaria Toma a cor de solta parça Nunca soltou comigo Ô Roberto A pomeira A pomeira tem uma padaria Ela está com Não Não está machucada nem nada Pasta Como você conseguiu colocar a linha aqui É mesmo a câmera Tá vendo Você não faz Tá Pô Deixa eu ver Não 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 Você estava cornetando Que eu estava vindo Ô É no fio não Eu sei É Naquele anão de jardim Ah Pô O palavrão aí Tá gravando Você está no papo Nícola Tá Nossa É piradona hein Tá melhor Pernilí Não lembrou Vai 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 Já está montada Já Para Vira ela aí Vamos ver Manda aí Parsa O que você quer Vai Deixa eu dar um jet O desconto foi isso aqui Só Calvina O que você viu Olha a garupa agora Não estava dessa altura E foi um Um metro mesmo Um braço aberto Essa garupa estava daquela altura mesmo É um braço aberto Cadê? Comprou o que? Mas é do mesmo tamanho da outra Cabe? Não Não é do mesmo tamanho da outra Daqui você queima aqui O que você tem que ser o tamanho certinho Queima o que? Tem que ser o tamanho certinho É o que você queima o bagulho Derrete e furam Então Mas é isso aqui Vê aí Essa caber Vai assim Robert Só um bike de verdade Para de dar galo Cabe certinho Cabe certinho Tira essa mangueira aí Agora só Vou pra frente Vai Tem que desmontar ela aí Pra poder transferir os lugares Não comprou Forca-gato não? Vem da frente E como é que não vai apertar? Desmonta aí Já tá aí Pra me arrumar seu freio Pra me arrumar o freio Sai, sai, sai Parece que tá pegando a mangueira Não, depois arruma o freio Desmonta Não sei Vai montar o negócio aí Ou não vai? Montar o que? Daí, né? Daí, pata Ô Que foi? Calma Calma Espera Que bagulho Você vai colocar onde? Pra ele? Onde ele quiser aí, né? Espera Espera Monta, 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 monta O que? Roberto, você tem a chave á O médico vai ver a mangueirinha Não vai ficar, né? Para ele amarrar Como você vai amarrar com o que? Olha aqui Ele faz alguma coisa, filho Vai atrás do arame Um pedaço de arame Não, não, não Tem que ser enforca-gato Fala aí, ô 4 olho Com 2 de garrafa É o casal Perfeito Vesguinha, 4 olho Meu, ele é pequena Vocês não pode ficar assim Ofendendo Ele não pode ficar assim Ofendendo um Vocês são amigos Amigo Quem é meu amigo é Deus Colega, tá? É o certo É, isso aí Galera, a bicicleta do Maikinho aí Toda zoada Toda zoada Toda zoada Pneu furada Oi Oi Eu? Fala Oi, recebi já Recebi hoje E cadê o dinheiro? Vamos gastar Vamos comprar chocolate Bolo Danone Não, o bolo aqui E cadê? Bolo tom E batalheira só Demorou Aí eu compro refrigerante Não, vai embora Olha o outro Aí eu compro refrigerante Nossa, beleza Beleza Regulou Bolo porrazinho Tirei Aí ó A bicicleta do Maikinho aí Tirei Não, a bicicleta do Maikinho aqui Não anda não Não anda não Tá zoada aí O pneu tá mocho Não anda não Pneu tá mocho Não anda não Tá furado Não anda não Não anda não Vai lá Maikinho Sobe lá Pra pegar aquela lá Pra você lá Esse guidão feio aqui Coloca esse ó Guidão feio na área Guidão zero bala Coloca esse E aí Roberto Comprando a bicicleta Com a molecada aí E aí Roberto Tem que forçar Guidão Aí ó Reforçar Reforçar o que? O guidão Nem senta aí não Já pega a bomba emprestada ali Pra nós deixar o pneu Pra ver se tá boa Não anda não Caramba mano Quer tomar uma dessa? Você já experimentou uma barra? Para parça Não pode fazer isso aí não Cadê? Cadê o cara descendo com a bike? Demorou né? Demorou E agora? Olha o pneu Roberto Tudo no pneu aqui Do maikinho Todo descolço Todo ferrado Olha isso aqui Roberto O neguinho que tem bomba Ixi O neguinho tá lá na casa do chapéu Ele mora mal longe Ô Ney Pega lá a bomba Pra gente deixar o pneu O que? O Ney tem? A bomba pra gente deixar o pneu Eu tenho não O Ney não vai comprar as bolas não? Vou pra comprar pão e mortandela Se o Ney comprar o pão e mortandela Eu compro o refri É, refri Vai lá Ney Pega lá Eu vendo o meu reban Quero comprar? Quero Quanto que? 20 20 20 baratinho não é não? Preço que eu pago Eu tô vendendo É Ney É bom que você me dá o reban Olha lá Eu tô descendo com a bicicletinha lá Eu vou dar uma foto Você tá vendo? Onde? Não, tem que tirar suas luvinhas pra pular Não, eu sei só Eu quero dar uma batinha Não, não É do Maikin Se ele quiser andar Você deixa eu andar Você deixa eu dar uma batinha, Maik? Beleza Você andava na minha Você não andou não? No dia que eu montei? Que eu ainda deixei você experimentar ela? Eu deixei você experimentar ela? Olha aí a bicicleta do Maikin Vende Vende, vende, vende Tá chato, Maikin Só tá um pouquinho ferrujado Mas tá melhor que a sua Tá freando Tá com o pneu cheio Tá, aí eu vou comprar o refrigerante, beleza? Dá, não vai tirar Dá, não vai tirar Ó, tem até freio, ó Aí no freio eu morro Vai Maikin, vai Maikin Senta aí, deixa eu ver Deixa eu ver, Maikin Ficou chave, ficou chave, ficou chave Tá, não Acho que ele tá soltando a corrente sim Tava assim, tava Soltou Essa aí eu vou arrumar ela Pra dar pro Cauê Tirou já? Vai, vai Caramba, aí Maikin Tirou Tirou Vamos pôr a luvinha aí Pra ver se fica boa Forte, hein Sai forte, hein Menino Ah, não dá não Machuquei minha mão Aí Maikin, já tá com o novinha Freio de trás, chave Ó, empurrou a manite aqui Machuquei minha mão Coloca aqui, ó Maikin, tem bombril lá na sua casa? Se tivesse, mano Pra nós passar aí Eu tirava um pouco desse ferrujo aí Bombril lá Não tem bombril na sua casa lá? Não tem Caraca, mano Sai pra abrir Com o bombril, barato Tinha um real Tem um real Vai, coloca aqui É forte, hein Aê, Maikin Agora sim Aí, filho Nem precisou, rapaz Pega Os caras de outubro Falou que não Que não pega tinta Essa bicicleta aí, pô Mas acho que pega sim Mas pega sim Não pega É só lixar, ué É prata Cromada Cromado, cromada Dá pra lixar Lixar não Tem que passar bombril Caramba, rapaz Deixa o beco do moleque Se chegar 5 mil like no vídeo aqui Eu vou te dar uma câmera Relaxa Mas quando a gente montou Eu não deixei ele ficar experimentando aqui Ah, daqui a pouco ele deixa Daqui a pouco ele deixa Calma Eu machuquei minha mão Colocou aquela luvinha É assim mesmo E aí, gente João graxa 2 João graxa 3 Todos os caras mexendo na bike Isso é graxinha Eu sou o João 4 Cadê aí? Essa daqui Vamos desmontar ela E pintar ela Arrumar ela Bora Bora, sabe desmontar? Deixa ela de manobra Desmontar Vai desmontar agora? Pode desmontar Pode tirar tudo aí Vira ela de ponta cabeça Tira os dois pneus Tira o freio Vai aqui Colocar uma garupa ali Um moto de moto Um guidão de moto Fica igual a tirar Meu cu Ih, não tem outra chave não, Roberto? Eu tenho Vai tirar a roda, Roberto? Tira tudo Vamos desmontar ela Lixar e pintar Aí ela vai ser Vai ser pra você Vai ser pra você Nós lixa, pinta Leva pro maluco soldar lá Olha como é que tá aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Nossa Ele ia cair, viado Eu ia quebrar, mano Tá Bem feito Não tá nem mostrando, não Já era, tá bonitinha Essa bike aqui Aqui, galera Olha, o bike do Maikin Toda velha Vamos já Tá cortada, Roberto Então, tem que levar lá pra soldar Vem gravar esse pneu aqui, Roberto Vem gravar aqui, esse pneu Olha aqui também quebrando Tá tudo quebrado, viado Tá fora Ele tá tudo velho, ferrado Não dá pra aproveitar a câmera Ó, leva esse pneu aqui, ó, gente Dá pra mim essa bike Esse pneu aí tá bom, tá não? Sai virar nele Você ia arrumar outro quadro, Roberto E colocar esse Você vai comprar o meu Nós coloca o meu aqui Pode ser também O meu tá melhor que esse Não, vou dar pro Cauê Não tem bicicleta, não Até que o pretinho, fi Desde aquele dia que o meu do teu Eu tô achado Sim, mas ele tem que Prender, ué É pro outro lado, brei Pra cima Aí, pra baixo agora Isso Eu vou tentar arrumar ela E vou dar pro Cauê, beleza? Pode dar? Pode dar A volta é a sua, parte Cara, ô Vai que é mal regulado, pai Vou pro outro lado agora, brei Você nem tinha visto, né? Você nem tinha visto Do outro lado, brei Do outro lado Tá virando trocar de quadro, Roberto Calma, filho Aqui é mal regulado, não pode ser assim, não Achei a sua Mas leva pro cara lá e vê se ele tem... Eu vou do outro lado, brei Pra cima, brei Ele quer curar da minha Eu ia ser pra lá Ô, escuta o que eu tô falando, parte Aí Puxa pra cima Ô, Roberto, olha isso Teimoso Ah, mas depois nós compras o pneuzinho aí, né? Vai, por enquanto tá bom Valeu, Roberto Vou ter que vender minha jujú pro Nemos Valeu, valeu, valeu É nóis, é nóis, é nóis Vou ter que vender minha jujú pro Nemos Volta, volta Quanto você vai vender pra ele? 20 Demorou? Aí você já compra a minha Pode parar Pode parar Ó, ó Vocês viram, vocês viram Ele não merece não Deixa ele, mano Esquece dele Não quer deixar você andar Deixa eu chorar Tudo, pode desmontar toda Você fala não? Deixa o Maqui andar, vai? Para, para, para De chorar, oi Choro mesmo Tô nem aí Querê, dá uma bolacha aí, dá uma bolacha aí Dá uma bolacha aí Dá uma bolacha aí, dá uma bolacha aí Pede pra ele um lá Pega lá nele, aí pra você comprar Aí, ó Roberto, vai ter que ter a chave ali Nossa, esse aí tá soltão aqui Cheio do dinheiro, ó Fusca azul, fusca azul, galera Fusca azul Fusca azul, Roberto Fusca azul É, essas pastilhas não dá na sua bicicleta, não? Já tirei tudo Põe tudo lá Ô, Ney, cadê aquela juju que cê tava? O Ester o quê? Tá na sua casa, Ney? Quer tomar um ploco, Murilo? Aquela juju que... Para, jo Para, para, para Você não quer falar nada, não, ô Não quer? Estou falando nem de você Ah, Ney, com a carteirinha, você dá grana Não é pra falar de dinheiro Eu não gostava de dinheiro, não E agora, Roberto, tem que ter a chave aqui, ó Vai tirando o que der Vai desmontando o que der aí, vai Vai desmontando o que der aí Fecha Deixe isso aqui, não Esse aqui vai ter que ter Acabou o dinheiro Vou falar Você ganha? 20, 20 Aí não deve ter Eu papo, vai bater aí, caralho Não, 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 não Aí não deve ter 20, gente Hã? 10 10 10 Não tem 20, não Vai ter 10 10 20 20 20 20 Tem 20, tem 20 aí Tem 20, tem 20 Aí, ó Tem 20 Ah, tem 20 não Tem 20 não Não, quero nem saber 20 Tem 20 Não, 20 20, tem 20 Não tem 20 aqui, galera? Tem 20 Não tem 20 aqui, Ney? Tem 20, tem 20 Tem 20 aqui sim, rapaz Não, tem 20 sim Tem 20 sim, tem 20 sim Tem 20, tem 20 Tem sim, tem sim Tem 20 aqui Tem 20, tem 20 Tem 20, tem 20 Tá bom, tá bom Gostou da Juju? Gostou da Juju? Gostei Gola cá aí, Ney Gola cá aí, deixa eu ver como é que ficou Você quer comprar a minha? Ó, eita, Ney bonito Aí, ó Ficou bonito, Ney? 20 conta a minha Quê? Aqui, ó 20 20 Dá isso aqui pra ele Tem 20 aqui, onde 20? Onde 20? Tem 20 aqui, né? Tem 20? Tem 20 aí já Tem 20, tá? Tá? Vai vender a sua? Vou nada Não vai comprar bolo e pão Me dá só Juju Não, pô, bota nela Me dá Juju lá Me dá, me dá, me dá Compre lá, compre lá Eu vou querer o Me dá Juju Pera, quantos moleque tem aqui? Conta aí, conta aí Não, quantos moleque tem aqui? 1, 2, 3, 4, 1, 3, 7, 8, 9, 10 com você Então, dá 10 pão 10 pão 10 pão 10 pão 10 pão 4 real de mortandela e um Guaraná Eu quero o Me dá Juju Ah, relaxa É, rapaz É, rapaz É aqui, rapaz, eu comprei Demorou, demorou Não, é meu É meu, rapaz É não, vai fora É meu negócio Cadê, cadê? Vai comprar não, cadê? Vai falar Hoje eu vou me dar a comida, né? Nem falou que ia me dar um maninho E me deu um raibã Não, tira o parafuso do banco, Bray Já puxa o banco junto com o bagulho, né? Com o caninho Vai pintar o caninho Só tirar esse banco, Bray O bagulho, esse é o baquinho Já nesse Brincadeira, pode não, né? Não é meu não Não, para, não tô brincando, não, para É nós, é nós Não, brincando, assim? Assim com o papão, pra vocês? Assim? Vai terminar também, agora também? Assim? Assim? Ah, mas que depois que estraga, ó Eu vou segurar pra você Eu vou segurar pra você amanhã? Eu vou segurar pra você Eu não pedi pra não, 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 não Eu tô segurando, eu tô segurando Roberto, eu vou segurar pra você Nossa, quase caiva esse cara ali Vai, 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 vai O que você quer? Eu quero... Azul? Azul, azul Azul? Ó, ele falou que o domingo vai comprar um raibão pra mim É Ô, Roberto, eu tô acurando daqui Não, pra mim, só pra mim, ele já tem Não, mas ele aqui não, porque eles vieram aqui e ficam me xingando Para, me xingando Para, me xingando Eu vou passar mal aí, né, Roberto? Não, não, não É, ele foi que eu nem passar mal aí Não, mas ele já pediu desculpa, pediu desculpa, pediu desculpa Desculpa Aí, já pediu desculpa Desculpa, você desculpa Já passou nem Passou? Não, viado, não precisa desmontar isso aí, não, mano Roberto, Roberto Amor, eu também vou pedir Amor, eu também vou pedir Amor, eu também vou pedir de novo Vem cá Ganha 50 reais Aí, ó Aí, sim Ganha 50 reais Aí, sim Aí, já ganha samba Você não tá com o carro aí, Roberto? Vamos ver se eu consigo, né? Não vou prometer, não Como é? Cadê? Tem o spray vermelho lá? Pé de copo, pé de copo Pé de copo Vou pegar o meu pezinho, filho É 10 copos 10 copos 10 É 10, eu não sei Você vacilou Roberto O que é agora pra tirar o cano? Claro, tem que tá com o banco, né? Pra tirar, né? Ô, Lucinho Vai que ia tomar um rola, parça Qualquer dia Vai que todas Cadê o freio de trás? Não dá pra tirar, não? Não, não tenho achado Não, o guidão fica O manete tira Os freios, pode tirar tudo Cortar tudo os freios Por que cortar? Os cabos de aço Tá tudo zoado Cadê o alicate? Vou cortar com o alicate Corta o cabo de aço, não Tá bom, você vai conseguir cortar isso aí Eita porra Corta aí, trouxa Aí, ó Ó Não, mas você sai de ficar Aqui, é pra Oô Já caiu na mão, hein? Ô, Lucco, Bidu Ele é bom, velho Ele é bom Tá comprando lá, não Calma ali, vai chegar O Ney tinha vindo certinho Eu tinha vindo Não tinha vindo não, né, mentiroso Certinho, né, certinho Certinho, vindo certinho Não tinha vindo Esse é o baquete, meu Você tá na baionei, pra você ganhar? Tem spray vermelho lá ainda, ô, Braille? Oô Cadê o Braille? Esse é o baionei hoje também É o baionei hoje hoje Essa era, essa bike Porque atrás também Tira os cabinhos atrás Tá todo enferrujado, Rupert Toda, toda, toda Ela é toda, toda, toda Enferrujada Eu nem sei se vai dar pra Soldar ali, ó É capaz nem dar pro Cauê Porque tá toda zoada Não, mas se não arrumar ela Fica chave Aí dá pra dar pra ele, sim Mas tem que trocar de quadro, parça Soldar as peças Corta, corta, corta Quebra o lado de cabo de aço aí Calma aí, ó Tô tirando daqui, ó Vai compensar Mas você dá aquela pro Cauê Vai ficar um vídeo de uma hora Você é louco Faz live logo Faz live logo Live ao vivo, né, Lucco? Aí tem que lixar ela todinha Soldar o bagulho lá Pra ir pra pintar Olha que barulho, Lucinho Aí, ó Deixa o like aí Pela bike Ah, pra coisa, Lucinho Claro, claro Uma meta de like 15 mil likes tem que ter, Maik Não, não precisa não Só 200 likes já tá bom Pela bike, já Pela bike 200, 200 Não, não, não Assim não vai soltar, Luiz Assim não vai soltar Tem que tirar o parafuso aqui, né Mas aí você tá sem bike, ó O cara tem uma bike 15 mil likes, né, Maik Pra apresentar Não, não 15 mil, né, pra representar Pê de vela Pode deixar Pê de vela eu vou pegar pra mim, mano Vou colocar na minha aqui a de ferro Essa daí é de ferro Pê de vela eu vou deixar aí, pê de vela É, vai servir o Cauê? Porque esse aqui vai ser o Cauê Isso aqui? Esse aí não vai servir Esse é coroa, Luiz Coroa o quê, ô? Isso aqui tem uma lata de que? Quem foi que tacou em mim? Vai, 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 vai Para, para Machucou Ô, Alberto, eu vou tirar meu pedal Não vai tirar nada Vou deixar do jeito que tá aí Não, vou dar a cena de plástico Não Pô, eu vou dar a cena de coroa Pô, eu podia pegar um pedal pra mim, né, Roberto Não, você pode deixar o... Ah, não, tira, tira, tira tu dois Olha aqui, ó, tá uma filona roda aqui Tem pedal lá na sua casa, né? Não Não, não tem A filha tá grande, a filha tá grande, a filha tá grande A filha tá grande Ah, tá, 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 tô vendo aqui, tô vendo aqui A zainha, a zainha Vamos, vamos reformar essa bike É, vendeu essa, jurei, 20 reais O melhor empresa tá, jurei, eu vou tirar uma cela É Faz sinal Não deu aqui, meu, eu coloquei Tá, mas depois é só apertar Comprou por 20, né, meu? É por 20? Tá com pressão, né? Por 20, por 20, Roberto, por 20 Vai tirar o canote Cadê as lixas? Tem lixa lá ainda? Tem que transparar assim lá pra não, ele tá lá Tira, não, tira o V-break, tira o V-break Calma Pra chave, freio, tá bom Tá bom, Vi, ele freou comigo, com o Guilhermeu junto E derrapou ainda, hein Eu vou ficar fazendo seus gostos, tá bom Tem que ter a chave ali, hein Cadê o V-break, tá colocando aonde a corneta? Não vou colocar em nenhum lugar, presta Tem que ter a chave ali, hein Só deixa ele quieto Vou arrachar Vai direito Só toma um, põe Tu vê Um acilão, hein Cadê o V-break Cadê o V-break Chave ali, hein Aí, não Corrente não precisa tirar, não Que não dá muito trabalho Vai deixar no pezinho aqui, não achar Olha a liguinha aqui, já era Olha o V-break Olha o V-break Só coloca o V-break Só coloca o parafuto Braga, eu te ouvir de você pegar esse grau, tal Toma Não, demorou, demorou, demorou Agora deixa eu pegar aqui pra mim ver como é que tá aí Não, pode deixar o garfo É só lixar É só lixar e pintar Mas aí fica zeradinha Tá desmontada toda, toda, toda Já tá desmontada, só tirar os pés de velão Pera aí, mano, tô gravando vídeo aqui, já vou É só cobrir aqui, velho Já vou lá, já vou lá É nóis, é nóis, é nóis Ô, quem tá com o copo aí? Nós comendo aí, ó Esse copo aí, esse eu uso Esse copo aí, já vou botar aqui Tá gostoso aí, Ney? Cadê meu pão? Olha aí, já tava essa Tá gostoso aí? Tá Tá Então se tá gostoso, tá Aí a Juju comprou minha aí, ó Não, não comprou não Você deu pra ele Comprou Comprei Ele comprou pão pra nós Não, eu dei pra ele de graça Não Não, não comprei sim Reboci, comprei, reboci Foi 20, não foi? Não, Ney, você comprou pão pra nós Já comprei pão É Tá faltando um boné pro Ney Não Compão aí, compão, hein O pai tá mandando fora Eu acho que ele me consegue hoje Eu já peguei dar pra você O pai O pai O pai Não, não é pra... Não é pra... É pra... É pra comércio aí, não O que? Esse aqui, ô Não, ele pode sim, né Ele é amigo agora Ele pediu ele Não, ele parou, ele não te xingiu mais, não Ah, parou, né Eu quero ver, tá Eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Bebeu Aí, Foco, você ficou xingando ele Mas você parou, faz tempo que você pediu pra não xingar ele Tá gravando? Não 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 me grava Eu tô me gravando Tá me traz Fica aí Fica aí Fica aí Não, não Valeu Fica na frente Olha lá, mole Ligeiro Não, você já tomou Você é uma pilota Cadê? Cadê? Acabou o pão já, Ney? Acabou já? Cadê? Tá, só que ele é do doente aí Aqui, ó Joguei um pouquinho de refino Gente, ó minha mãe Fica com as brincadeiras bestas aí, ó Não Você querê? Não, não Quem tomou aqui? Sai graxinha Olha as graxas Aqui, meu dedo encostou aí, ó E aí, Roberto, vem aqui um pouquinho, mano Metade? Eu tô mais e você toma o resto, beleza Não, só que faça, já tomou Ô Roberto, ele já bebeu Ele bebeu o meu copo que ele pegou, né? Deixa um pouquinho, deixa um pouquinho Ô senhor, senhor, mano Para o que? Bebe mais, cara aí Nossa, machucada Gente, olha o meu, gente Você é graxinha Graxinha Engraxador Toma, que só tem isso aí Dividir o que o cara já tomou Vai nessa característica não Não dá não, não dá não Beleza, né, Bray? Você vai me regular? Ô, você já tomou esse O cara nem tomou Dá pai Dá pai É nóis, é nóis, é nóis Maikinho ganhou a bicicleta Ficou feliz Ney comprou o Ray-Ban Russinho comprou pão para todo mundo Não, eu compro pão Eu pedi para o vídeo Não Você não comprou o Ray-Ban? Comprou o Ray-Ban sim Foi vídeo Então, e o Russinho não comprou o pão para todo mundo? Refrigerante? Não, mas também Então pronto Russinho não comprou o pão para todo mundo? Russinho não comprou? Aham Então já era, fechou É nóis, tamo junto É nóis Obrigado 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 Obrigado.